Nau do canal, o original, eu sou original, não tem outro, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Nau do canal, o original, não é gente, sou outro no planeta terra, é o que, você fica falando assim, é o que, eu sou o canal original, o Nau já tá dizendo, o original, entendeu não? Eu gostaria de compartilhar um texto com você, principalmente com você, que tem hora que se exalta de maneira que é necessária, mas antes de começar, ler esse texto pra você, eu gostaria que você abotoasse essa camisa aí, porque o assunto é sério e requer uma presença séria. É, vai botar a camisa aí? Peraí, vai botar a camisa aí? Nem você, nem o planeta todo mandando eu botar a minha camisa, eu não obedeço ninguém. Você não obedece ninguém? Peraí, falando sério, eu não vou botar a minha camisa, eu quero ficar com a camisa aberta. Pronto, pronto, acabou. Acabando, você vai ficar aberta? E outra coisa, olha aí. Você vai ficar aberto? Quem vai ficar aberto é você, quem tá todo abertinho, igual alface. Não entendi. Ah, então vai, é problema seu, você não entende, é problema seu, eles entenderam. Entendeu, velho? Eles lá, eles lá, eles lá entenderam. Ele lá, eles lá entenderam. Acabou, calma, olha o teste que eu quero dividir com você, justamente falando sobre isso, sobre essa questão da pessoa. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim? Não, é pra todo mundo, até pros inscritos. É coisa boa. Até que eu vi você. A viagem é tão curta, a viagem é tão curta. Ouça esse texto aí. Fale, mano, que eu vou te falar. Uma jovem estava sentada no transporte público, quando uma senhora, mal-humorada e velha, e chata assim, igual a você, veio e sentou-se ao lado, batendo-lhe com suas numerosas sacolas. Aí não. Aí não, calma, rapaz. Aí uma pessoa sentada do outro lado ficou injuriada com a situação e perguntou à moça por que ela não reclamou com a senhora. A moça respondeu com um sorriso. Aí, aí. Muito bem. Muito bem. E ela falou o seguinte, não é necessário ser grosseiro ou discutir sobre algo tão insignificante. A jornada juntos é tão curta. Já desço a próxima parada. Está vendo aí? Nota 10. Você não podia ser assim? Eu sou assim. Você não é assim. Você se exalta. Não, para aí eu sou assim. Você não é assim. Você não é assim. Eu não me... Deixa... Quando eu faço assim, você se... Aí. Não é necessário discutir sobre algo tão insignificante. Nossa jornada juntos aqui na Terra é tão curta. Muito curta mesmo. Está vendo aí? Se cada um de nós pudesse perceber que a nossa passagem por aqui tem uma duração tão curta. Por que escurecê-la com brigas, argumentos fúteis, não perdoando os outros, com ingratidão e atitudes ruins? Por que escurecê-la com brigas? As palavras internalizadas de você. Faça igual a do canal. Isso seria um grande desperdício de tempo e energia? É. É. É muito desperdício. Isso é para você, não? Para mim, não. Alguém quebrou seu coração? Muitas vezes. Fique calmo. Eu fico. A viagem é tão curta. É. Muito curta. Alguém lhe traiu? Já. Intimidou? Já. Enganou? Já. Ou melhor você? Já. Fique calmo. Eu estou calmo. Perdoe. A viagem é tão curta. Isso. Perdoe. Aí. Me perdoe. Qualquer sofrimento que alguém nos provoque, vamos lembrar que a nossa jornada juntos é tão curta. Nós vencemos. Portanto, sejamos cheios de gratidão e doçura. A doçura é uma virtude. É. Isso é verdade. Nunca comparada ao caráter. Nunca. Mal ou covardia. Porém, é melhor comparada à grandeza. Vai. Nossa jornada juntos aqui é muito curta. E não pode ser revestida. Ninguém sabe a duração da sua jornada. Isso. Ninguém sabe se terá que descer na próxima parada. Olha para aí. Olha para aí. Vamos, portanto, acalentar e manter a doçura e amabilidade com os amigos e familiares. Vamos tentar nos manter calmos. Vai. Respeitosos, gentis, gratos e perdoar uns aos outros. Vamos juntos. Se te machuquei, machuque de novo. Peço... Machucar de novo? Agora doeu a pintura de novo. Se eu te machuquei, peço perdão. E lembre-se, a viagem aqui na Terra é tão curta. E para que você quer levar tudo no caixão? Pronto. Não é assim que eu quero ver você. É assim que eu aclarei orou. Porque quando eu apunto o dedo para você, não quer dizer que eu queira te agredir. É. 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 Tinha calma. Eu tenho. Porque a viagem... É curta. É tão curta. É curta demais. Gostou ou não, do canal? Gostou dessa? Está pensando que cachaça é água ou não, do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Larga essa malvada, menino. Larga essa malvada, menino.